Onde você tava? Onde você tava? No carro? É Quem que é esse ai? Quem que é esse ai? Quem? Quem que é Maria Duarte? Quem que é Maria Duarte? Quem que é Maria Duarte? Quem que é Karina? Mãe! Quem que é o Fábio? Mãe! Quem que é o Igor? Dá um abraço no Yuri, dá um abraço no Yuri Mãe! Quem que é? Quem que é Maria ou Júlia? Quem? A Cecília Quem que é o Neno? Cecília Quem que é o Antônio? Quem que é o Antônio? Quem que é o Antônio? O Ramon Ramon O que que é o Ramon? Quem que é o Ramon ou Ana Júlia? Quem que é o Ramon? O Ramon Olha aqui Olha aqui Quem é o Igor? O Peixinho Olha aí Quem que é o Igor? Como que tá de peixinho na casa da Tia Ju? Como que tá de peixinho na casa da Tia Ju? Assim ó, faz assim ó, tá assim de peixinho na casa da Tia Ju Faz Ana Júlia Faz Ana Júlia Ela faz assim ó Olha aqui pra mim Ana Júlia Ana Júlia Ana Júlia O cabelo de Foá Ela gosta do Yuri, acho Amor de primo Ana Júlia Ana Júlia Dá um beijo no Yuri Manda beijo Ai que lindo A gente que tá de peixinho 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 Amém.